e depois da make de natal vamos para uma sugestão de maquiagem para o ano novo a minha ideia é mostrar um tutorial o passo a passo dessa maquiagem fresh iluminada uma ideia perfeita para a noite da virada do ano algo prático versátil e multifuncional que você pode usar tanto numa festa quanto na praia bora lá começar nossa make de ano novo eu já deixei a minha pele preparada e usei uma base que é perfeita para o ano novo e pro verão por ano novo porque porque é uma base leve vamos combinar que muita gente passa a virada do ano na praia numa festa na piscina num clima super verão né a gente está no verão está fazendo bastante calor então eu usei uma base leve que oferece uma boa cobertura tem efeito mate o que ajuda a controlar o brilho da pele e ela é ainda de longa duração gente a base é da revlon a color stay ela tem um ótimo custo benefício você encontra ela em qualquer farmácia se você ainda não testou essa base eu super recomendo nos olhos eu esfumei o blush fit me da maybelline de tom rosado pigmentado ele puxa para o coral e vai servir como base para os olhos que ainda vai ganhar brilho mas feia eu vi bem você usou blush como sombra isso mesmo como vocês sabem eu adoro produtos multifuncionais e quando o produto não é multifuncional eu tento olhar para exercitar a criatividade e dá uma outra funcionalidade para o produto e além da função dele dá um outro significado para ele como blush o blush dá para usar como sombra perfeitamente meninas ele é perfeito para esfumar e essa é uma ótima dica que eu tenho para dar para vocês e antes de dar aquele toque de brilho nos olhos eu vou esfumar esse marronzinho aqui na parte inferior dos meus olhos bora lá começar a dar um toque de brilho nessa make eu vou usar um produto que será protagonista dessa maquiagem é um batom líquido que pode ser usado como sombra como blush e iluminador não é maravilhoso eu amo produtos multifuncionais esse batom é o batom da linha diamond do make b do boticário esse batom aqui de fundo rosado e ele vai combinar perfeitamente com essa sombra blush que eu já passei que eu já esfumei nos meus olhos e ele tem um brilho gente vocês vão ver ele vai dar um toque muito bacana muito bonito nessa maquiagem vai deixar a maquiagem fresh sabe eu adoro ele não tem textura pegajosa sabe e dá um efeito super lindo na make e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o próximo passo será dar um pouco mais de brilho para essa maquiagem de ano novo. Porque eu sei que vocês amam brilho, vocês amam glitter. E Revelion merece muito brilho para receber 2019 de braços abertos. Eu usarei essa sombra aqui da Kiko Milano. Que faz parte daquela coleção limitada, especial de final de ano. Que eu comentei no vídeo de maquiagem para o Natal. E olha só que lindeza que ela é. Essa sombra aqui tem acabamento metálico dourado, gente. E ela brilha muito. E é claro que eu uso ela não só como sombra, mas como iluminador também. Música Música E para finalizar essa maquiagem de ano novo, vamos de Curvex e máscara de cílios. Música Música E fechamos os vídeos especiais de maquiagens para as festas de final de ano. Eu espero que vocês tenham gostado das sugestões de maquiagem para o Natal e para o Ano Novo. Ficarei muito grata se você puder me contar aqui nos comentários e deixar o seu like no vídeo. Um beijo, obrigada e boas festas para vocês. Música Música